Fala meu povo, vamos ver que está saindo som. Tá. Boa noite, povo. Então, gente, como prometido, aqui estou. Deixa eu baixar o volume do meu celular aqui. Aqui estou para a gente fazer uma live, contando história, pintando uma paisagem bem linda. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, porque a Val não está aqui ainda e ela não está lá para poder conectar ela aqui. Está batendo perna por lá. Então, eu vou dar uma bisbilhotada aqui. A Shirley já está ali. Boa noite, Zé e pessoal da Pintança. Bora para mais uma aventura. Isso mesmo, Shirley. Mais uma aventura. Marcia Helena, boa noite. Zé e Val. Hoje a Val não está ainda. Segunda-feira ela já vai estar aqui. Boa noite. Essa é a Márcia que falou, né? Aldete. Boa noite. Boa noite, Aldete. Boa noite a todos. Esta música é maravilhosa. Que legal, gente. Jair da Lemole. Boa noite, amigo. Zé e Val. Alda Lemos. Boa noite a todos. Zé Arantes e seus gatinhos. Gente, eu não compartilhei minha live. Hoje não deu tempo. Compartilha para mim aí. Não deu tempo de compartilhar. Hoje o povo tem que descobrir na raça. Jair da Lemole. Boa noite, amigo. Zé e Val. Boa noite, Jair. Alda Lemos. Boa noite a todos. Zé Arantes e seus gatinhos. Já li também. Gatinho já está enchendo o saco aqui. Alda Lemos. Já dei o meu joinha. Muito obrigado. Alda Lemos. Sada Saber. Boa noite, Zé Arantes e a todos. Boa noite, Sada. Volma Correia. Boa noite, Zé e Val. Boa noite, Volma. Ioma, né? Acho que é isso. Marcelena. Estou esperando essa pintança maravilhosa. Vai ter pintança maravilhosa hoje, gente. Nossa Senhora. Boa noite, Zé Arantes e a todos. Deus abençoe. Maria Vian. Boa noite, Maria Vian. Boa noite a todos da live. Boa noite. Boa noite. Já deixei o like. Boa noite, Zé. Já deixei meu like. Paula Limas. Obrigado, Paula. Obrigado, Fátima Maria. Domingos Sávio. Boa noite, Zé. Val. Mais uma noite abençoada com suas pinturas e palavras. Obrigado, Jem. Obrigado, Silvia. Domingos. Dova e Kim. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo de bom. Obrigado, Dova e Kim. Para você também. Tudo de bom. Gente do céu. Luiz Carlos Machado Silveira. Boa noite, gente. Boa. Boa noite, Luiz Carlos. Maneco Araújo. Olha só o Maneco por aqui. Obrigado, Maneco, pela presença. Boa noite. Cleonilda Afonso do Couto. Boa noite, amigo. Boa noite, Cleonilda. Maneco Araújo. Vai ser divino. Vamos ver, gente. O Zé vai tentar. Val e toda a turma, Maneco, está falando. Boa noite, Maneco. Eu acho que vai ser. Eu vou tentar contar uma história aqui muito bacana para vocês. Vamos ver. Vou explicar também. Eu quero explicar. Essa live eu quero explicar bastante também. Não vai deixar de ser aula de pintura. Cleonilda Afonso de Couto. Estou vendo na TV. Olha só, gente. Nancy Tavares Vieira de Toledo. Boa noite. Deus abençoe esta aula. Boa noite, Nancy. Berenice Pereira. Boa noite, Zé e Val. Professores abençoados direto da Irlanda. Gratidão por mais esta aula. Amo vocês. Nós também amamos. Agora, quando eu estou sozinho aqui, eu falo eu. Mas eu e a Val, nós amamos vocês também. Porque vocês é que são a nossa razão de ser aqui nas lives. Alda Lemos. Boa noite, Maneco. Cleonilda Afonso de Couto. Boa noite, amigo. Boa noite, Cleonilda. E, peraí, Cleonilda Afonso de novo, né? Beijos de Curitiba. Beijos, Cleonilda. Boa noite, família da arte. Boa noite, Chile. E é nome da família da arte. Carlos Calda. Boa noite, professor. Manda um abraço para a Val. Ela deve entrar lá para ver. Vou mandar, sim. Chile e a todos que estão na live. Grande abraço. Tereza, Isabel. Boa noite, Zé e a todos na live. Boa noite, Tereza. Boa noite, Regional da Rocha. Boa noite, Zé. Ele está falando. Boa noite, amigo. Chile, Rosas do Brasil. Carlos Calda. Boa noite. Eu não vou ler tudo, não, gente. Eu vou ler até uma altura aqui depois, porque eu estou sozinho, gente. Não dou cola. Mardone Santos. Opa! Boa noite, amigo. Mestre, vamos começar a pintança. Isso mesmo. Está na hora de começar essa pintança, gente. Somar um pouquinho aqui. Norma Crespo. Boa noite, Mestre. Floripa, Santa Catarina. Sueli Figueiredo. Boa noite, Val. Queridos, querida. E Zé Arantes. Abraços, amigos. Doutor da Arte. Boa noite. Sueli Felício. Boa noite, amigo da arte. Espera lá. Durvalina Felício. Boa noite, Durvalina. Marli Moreira. Boa noite, gente linda. Não falou comigo. Boa noite, Marli. Luciano Faustino, Luciano Faustino Tatimbaúba. Obrigado, Luciano, pela presença. Então, vamos lá, gente. Hoje promete. Eu vou dar só uma coisadinha aqui. Bem rapidinho, gente. Bem rapidinho. Eu vou dar uma compartilhadinha aqui. Coloca aí no grupo da arte para mim, gente. A família da arte. Nem lá eu coloquei. Não coloquei em lugar nenhum, gente. Muita gente vai ficar brava comigo de não ter colocado em lugar nenhum. Eu vou compartilhar aqui no Facebook. Feu de notícias. Só vou fazer isso só. Marcar pessoas. Será que tem jeito de marcar todo mundo aqui? Tá, 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 tá. Eu vou marcar aqui um punhado de gente aqui só e pronto. Então, gente, hoje eu vou começar a contar uma história. E vocês sabem que, como todas as histórias, tem drama, tem punhado de coisa, né? Então, aqui não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Vai ter uns dramas, vai ter umas coisas assim que vocês vão ficar tristes até. Mas só que como toda a história, tem fim bonito, né? Então, vocês já ficam sabendo que vai ter fim bonito. Eu vou mandar uma mensagem para a Val aqui. Gente, eu estava dando aula. Cheguei agora há pouco. Eu cheguei agora há pouco, gente. Cheguei agora há pouco. Uma correria danada. Parece que... Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou começar a colocar as tintas. Como eu falei, eu vou explicar também. Daqui a pouco, eu já começo a contar a história. O começo dessa história aqui vai ser... Vai ter uns draminhas aí, meio mais... Mas depois vai ficar tudo bem, gente. Lá no fim, lá no fim. Vai ficar tudo bem. Vocês vão me emocionar. Provavelmente, eu vou ter que pintar umas quatro telas para contar essa história aqui. Então, olha. Maré, limão, magenta, azul. Cobalto. Azul, cobalto. Branco, né? Cadê meu branco? Está por aqui. Então, é isso, gente. Eu estava dando aula. Cheguei agora de noite. Daí jantar. Tomar banho. Vucu-vucu danado. Não deu tempo de fazer. É nada. Eu ainda até queria fazer mais umas coisinhas aqui. Mas não deu mesmo. Não teve jeito. Preto, branco. Então, esse lugar lindo, maravilhoso aqui, é onde vai acontecer quase que toda a história. Só que eu vou pintar de outros ângulos, de outro jeito, né? E vai ter momentos que não... Acho que vai ter alguma tela que não vai ser aqui, nesse cenário. Então, gente. Eu vou começar fazendo aqui pelo céu, lá pela distância. Porque as coisas têm que vir de lá para cá, né? Segundo o meu esquema, o meu jeito de pintar. Você tem que vir sobrepondo os itens, né? E aí tem mais aquele detalhe. Quanto mais longe, mais ofuscada vai ficando por causa da atmosfera, né? Então, a gente vai fazer essas árvores um pouquinho mais ofuscada, mais azulada, né? Quanto mais longe, mais azul. Vai pendendo para azul. Só que também, ao mesmo tempo, vai ficando cada vez mais claro. Então, nós vamos fazer essa simulação da realidade. Nós vamos simular a realidade. Nós vamos fazer também dessa forma, conforme vai ficando longe, vai ficando mais claro e mais azul. Esse efeito, segundo o meu conhecimento, cada um fala o jeito que quiser, porque eu acho que não tem regra. Segundo o meu conhecimento aí, é perspectiva tonal, né? Mas é aquela história, gente. Eu nunca me preocupei muito em saber nome e tal, o que é isso, o que é aquilo. Eu quero saber pintar. Toda a vida, a minha preocupação vai saber pintar. Saber a perspectiva, saber mais nome, o que é isso, que técnica, o que é isso, o que é aquilo. Mas essas coisas nunca, nunca, nem nem bola. Então, às vezes, a pessoa fala, o que é isso, o que técnica é essa? Eu falo, ah, sei lá, eu taquei tinta aqui, agora não sei. Deve ser impressionista, deve ser... As coisas assim, eu sou meio doido mesmo. Mas, quando se trata de prender, pintar, perspectiva, essas coisas que realmente faz diferença, aí eu fico atento, sim. Então, gente, nós vamos fazer aqui o céu. Eu vou misturar esse azul aqui, ó. Porque, gente, geralmente, a gente faz um degradê, como eu falei, a gente faz um degradê, meio cor de pele, e depois vai subindo, vai ficando azul. Só que aqui, o degradê vai ficar aqui, ó, atrás das árvores. Então, a gente já vai começar no azul mesmo. Só que azul, muito puro. Deixa eu ver se tá saindo a imagem certinho ali. Porque agora eu tenho que... Tá bem, tá, tá tudo certinho. Olha, gente, eu já ganhei um super chat aqui. Mardone, muito obrigado, meu amigo Mardone. Você já fez o pintor ficar feliz e, dessa forma... Ó, o pincel já tá até querendo sair da minha mão aqui já, pra ir lá pintar louco. Pintor inspirado e feliz, pinta muito mais bonito, gente. Mas, mesmo assim, eu não vou clarear com branco. Eu vou clarear com uma corzinha de pele. Mas como o tio Zé aqui não tem a cor de pele na mira, aqui no jeito rapidinho, então eu vou ter que misturar. E até é bom que aconteça essas coisas, que daí vocês aprendem também como se mistura a cor de pele, né? E aí eu vou dar umas explicações aqui, daí eu já vou começar a contar a história. Essa eu prometo que vai ser uma história... Quer dizer, eu prometo que vai ser uma história bonita conforme o meu gosto, né? Agora eu não sei, cada um tem um gosto, né? Que nem eu já vi aí que até puseram um negativo. Puseram um negativo na minha live. Provavelmente é gente que não gosta da história na live, né? Mas fazer o quê, né, gente? Eu quero fazer um conteúdo, eu quero fazer conteúdo aqui pra todo mundo, gente. Pra todo mundo, pra aqueles que gostam. E pra aquele que não gostam, precisava dar um negativo, né? Era só esperar a hora que eu postar uma aula aqui, então, que não fosse história, né? Mas, tudo bem, tá livre aí, faz o que quiser. Faz aí o que quiser, né? Vamos lá, vamos ver se eu acho uma cor de pele aqui. Então, gente, a minha preocupação é criar conteúdo pra todo tipo de gosto. Eu vi que as pessoas ficam pedindo, Zé, conta a história pra nós, conta a causa, a brincadeira toda, né? Aí eu falei, então, vou fazer uma live de história, então. Por isso que eu resolvi fazer essa live com história. Por causa disso, porque eu vi que muitas pessoas gostam. E eu quero fazer as coisas pras pessoas gostarem, né? Vamos lá. Eu já achei aqui uma cor aqui, que dá pra misturar a cor de pele. Eu ia misturar do zero, mas não ia adiantar. Então, vamos falar aqui, ó. Esse vermelho óxido transparente. Esse daqui, ó, já dá uma cor de pele aqui, viu só? Vamos ver se tá aparecendo lá. Vamos ver se tá aparecendo na... Acho que tá. Cor de pele, ó. Só que a cor de pele que eu quero é clarinha. Ó, bem clarinha. Então, vermelho óxido. Vamos fazer a cor de pele. E aí, gente, essa cor de pele que eu vou misturar com o azul. Entendeu? Pra ficar um azul assim, não aquele azulão muito reganhado, né? É um azul mais legal, bacana. Então, ó. Mesmo assim, ainda a gente vai fazer um degradêzinho aqui. Então, gente. Eu vou começar a fazer o fundo aqui. Já vou começar a contar pra vocês. Eu só vou explicar aqui que... Bom, já falei, né? Que aqui nós temos que fazer um azul. Misturar com a cor de pele. Puxar mais pra azul. Eu quero deixar um pouquinho mais escurinho aqui. Que eu quero fazer umas nuvens lá atrás. Depois. Ou não, né? Porque um céu pequenininho, né? Acho que eu vou deixar sem as nuvens. Acho que eu vou deixar sem nuvens aqui. Vou deixar só o céu azul. Depois, conforme tiver o andamento da carruagem. Eu faço a nuvem. Se eu ver que vai ficar bom. Então, gente. Como eu falei, essa história aqui vai começar um pouquinho dramática, né? Mas são esse contraste entre o maravilhoso e o drama, né? Que faz com que as emoções da gente sejam ativadas, né? Então, gente. A história que eu vou começar a contar... Eu vou, tipo, meio que resumindo, por enquanto. Então, tinha uma moça, gente. Uma moça jovem, né? Ela morava com os pais dela, tudo certinho. Ela era uma pessoa decente, muito bacana. Mas um dia ela teve um... Sofreu um abuso aí, um abuso, né? Não vou falar, né? Talvez aqui, porque talvez o YouTube interprete o algoritmo. O algoritmo do YouTube lá interprete. Sofreu um abuso, né? Foi abusada. E ela acabou ficando grávida. E essa história, ela se passa num momento, numa época, lá por volta de 1600, entre 1600 e 1500. Então, aí, nesse tempo, as pessoas não admitiam esse tipo de coisa, né? Então, ela foi expulsa de casa. Esses pais ignorantes que tinha, né? Eu já vou falar diretão assim mesmo. Foi expulsa de casa, tal. Foi aquele drama, tal. E ela ficou ao léu, né? Mas sempre aparece aquelas pessoas que dão um apoiozinho, né? E aí, cuidou dela. Deu um apoio pra ela. Ela teve um filho. Né? Teve um filho. E essa pessoa arrumou esse lugar lindo aqui pra ela morar. Fez uma... Tinha já uma cabana, uma casinha. Bem simplesinha, né? Deu pra ela ficar aqui. Gente. Aí, ela ficou aqui morando. Ela e o filho dela. Só que é o seguinte, gente. Nessa época aí, as pessoas eram muito sistemáticas. É uma ignorância. Eu já vou falar direto. É uma ignorância pura mesmo. Não é claro que não é todos, né? Mas sabe como é que é, né? Meu pai mesmo conta aquela história cabeluda desse tempo. Não do tempo, desse tempo aqui. Mas uns tempos atrás aí. Nem faz muito tempo. Meu pai levava as filhas, né? Que às vezes acontecia alguma coisa assim. Levava lá numa casa de prostituição e tal. Aquelas coisas absurdas. Então, o boato, né? Esse boato dela ficar... Ser mãe, né? Solteira. Começou a correr na região. Essa vizinhança. Aqui em volta, aqui na região toda aqui, morava muita gente. Então, eles olhavam com maus olhos, né? Essa moça aqui. Ela era má falada aqui. Mas ela não era gente má. Ela era boa. Mas sabe como é que é? A língua do povo, né? O comportamento das pessoas. E que ele fala toro, né? Mas ela vivia aqui, quietinha, no cantinho dela. E o filho dela, cuidando do filho dela. E ela fazia umas plantações. Fazia a horta, fazia, criava aqui uns bichinhos aqui e tal. E aí... Era assim. Solitária. Ela e o filho dela. De vez em quando vinha alguém ajudar aqui. Porque sempre tem, como eu falei, sempre tem alguém que dá apoio, que ajuda, né? Ela não era completamente, assim, renegada, né? Tinha lá alguém que dava um apoio pra ela, assim. Mas, no geral, era assim, renegada, né? Então, esse é o começo da história. Começa aí. Não falei que ia começar meio dramático? E agora, gente, eu vou começar a explicar aqui. Depois eu continuo contando a história pra vocês. Essa história também vai render aquelas surpresas que vocês... Só que nesse quadro aqui ainda não vai ter aquela... Vai ter surpresa também, mas ainda vai... Aquelas revelações finais. Vai ter também aquelas revelações, assim, surpreendentes. Vai ter também. Então, gente, ó. Agora, parando um pouquinho a história, eu prometi que eu vou explicar e vou contar a história. Então, aqui eu vou fazer aqui um... Umas árvores que estão lá no fundo. Só que como não está tão longe. Então, não precisa fazer tão azulado. Então, eu já vou colocar um pouquinho de verde. Eu vou colocar um pouquinho de verde pra me fazer aqui uma cor azul meio esverdeado. Pra me colocar, pra me fazer as silhuetas das árvores que estão lá atrás, né? Então, ó. Vocês pegam a tinta, faz as pinceladas assim, ó. Porque aí vocês vão simulando o volume da árvore, né? Ó. Eu vou dar uma bisbilhotadinha aqui nos comentários, gente. Perdoa aí se eu não puder... Se eu não puder ler todos os comentários. Porque é difícil pra mim ler o comentário aqui. Contar a história, explicar, ainda ler comentário. Difícil. Mas eu gostaria muito, né? De... Maneco Araújo também deu um superchat. Muito obrigado, meu amigo Maneco. Esse povo, gente, são demais. Demais. Eu também gosto de dar superchat. Porque eu acho que as pessoas... Olha, gente. Quando eu estou assistindo uma live, se tiver a opção de superchat, eu dou mesmo. Claro que eu não dou muito. Porque eu gosto de dar pra todo mundo que está fazendo, né? Porque eu também sou pobre. Mas eu gosto de dar, porque as pessoas estão lá, gente, doando. Tem uma moto barulhenta. Estão lá doando o tempo dela gratuitamente, gente. Merece. Merece. Se eu pudesse, se eu fosse rico, eu dava um superchat de quinhentão aqui. Quinhentos reais. Mas não sou, né? Por isso que eu não sou rico. Porque eu não sei. Eu dou tudo para os outros. Gente, estou feliz. Ó, tem bastante comentário aqui. Bom passeio para a Val Shopping. Será que a Val apareceu por aqui? Fica tranquilo, Zé. Alguém deve ter errado a mira. É do... É do... 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 Do dislike. Não tem problema, gente. Eu... Não dou bola, não. Aí eu fico feliz porque, ó... A gente olha lá a porcentagem de dislike, é mínima, gente. Você tem 100... É tipo assim, 1% mais ainda. Então, é muito. Não está ruim, não. Está bom demais. Zé, alguém deve... Ah, tá. Boa noite a todos. Antônio José. Opa! O nosso amigo Antônio José. Estamos aqui para ter prestigiado e assistir um grande diálogo do nosso grande mestre dos pensais. Obrigado, Antônio José. É uma honra ter você aqui. O nosso cliente especial. Todos os clientes são especiais. Antônio José já comprou muita obra minha. Então, ele merece aqui toda a minha consideração. Wagnero Teiro, boa noite, Zé. Opa! Tudo bom, Wagnero? E aí? Como é que estão as lives? Agora, né? Wagnero também fazendo live. Daqui a pouco eu vou falar um punhado aqui de... de amigo que fazem live. Vou falar um monte aqui de canais aí que estão fazendo live aí, esse povo. Então, gente, ó... Eu... Se for possível vocês compartilhar minha live, eu não compartilhei com ninguém, gente. Isso não deu tempo. Eu cheguei aqui e comecei a ajeitar aqueles negócios. Quando eu olhei, eu estava na hora da live. Não deu tempo. Mas tá bom. Boa noite, Zé. Denilson Ananias Teixeira. Boa noite, Zé. Não se preocupe com o negativo aí. Está tudo certo, Denilson. Não estou preocupado mesmo, não. São pedrinhas que chutamos para o lado. É mesmo. Eu já chutei ali. Pedrinha lá. Com história sem história, você é demais. Ser artista completo. Uma bênção. Quanto elogio, gente. Olha. Agora a Shirley também deu um superchat. Zé. Muito obrigado, Shirley. Gente. Eu gostaria de ler. Mas eu vou ler. Depois, na hora que terminar aqui, eu vou sentar lá e vou ler. Se tiver alguma pergunta, eu prometo que vou ler. Eu vou ler todinho. Amanhã, porque o superchat só aparece para mim depois que termina a live. Amanhã. Aí eu vou ler. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa lá, eu vou responder. Gente. Então é assim. Nós vamos fazer a silhueta das árvores lá no fundo, lá atrás. E à medida que vem aproximando, daí essas árvores vão ficando mais evidentes. Eu não... Esse trabalho aqui é completamente inédito. Não copiei de lugar nenhum. Nem referência eu estou tendo. Estou fazendo do zero, gente. E eu deixei o risco aí, porque é uma paisagem muito linda. Que eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer ela. Então eu deixei, risquei aqui bem certinho. Para vocês. Porque vocês também... Eu quero que vocês façam e mostrem para mim se for possível. Porque eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Lá na nossa família da arte, gente, tem lá um punhado de artista bom lá, gente. Muito feliz com o nosso grupo da arte lá. Então... Quem não está na família da arte e quiser entrar lá, tem que... Hoje eu não coloquei meu... Hoje eu não coloquei o meu... O meu nome de celular aí, né, gente? Esqueci de colocar. Agora não dá mais tempo. Mas olha... Eu vou colocar o link da família da arte. Eu quase não coloco muito link, porque... Já tem mais de 200 pessoas no grupo, gente. Então se eu colocar o link... Vai encher de muita gente. Só que... Eu ouvi dizer que diz que até 250 só. Depois não pode mais, né? Não cabe mais. Então ainda tem espaço para vocês entrarem lá, gente. Olha, gente. Aqui, ó. Já está próximo. Eu já vou fazer... As árvores mesmo. Agora eu vou usar aqui... Não. Ainda não é hora do pincel de pedro do bisómeno. Eu vou fazer o fundão primeiro. A parte escura. Depois eu venho fazendo as luzes. E aí eu vou voltar a contar a história. Essa história eu não posso contar ela de uma vez, claro, né? Conforme eu vou pintando aqui, eu vou contando aos poucos. E aí a gente vai chegando lá nos... Nas partes mais importantes da história, gente. Chegou um gato. Ó, meus amigos. Vocês fazem... Um fundo escuro, dando pincelada. Pode dar pincelada de que jeito que quiser, mas... Eu estou fazendo aqui as pinceladas nesse sentido aqui já. Para facilitar, né? Aqui... Vou fazer umas árvores mais baixas. E, ó, de vez em quando... De vez em quando vocês colocam aí um azul. Para vocês diferenciar um pouquinho... A tonalidade da árvore. Porque senão fica tudo da mesma cor, mesmo jeito, né? Então, gente, para quem ainda não conhece... Não sabe, né? Chegou atrasado aí... O seguinte... Eu vou recapitular a história. Então, é uma moça... Eu já contei um pedaço, não tem gente que perdeu. Então, é assim... É uma moça... Muito honesta, muito bacana. Morava com os pais dela. E ela teve um problema. Sofreu um abuso. Tem uma moto aqui que está horrível. Ela sofreu um abuso, gente. Ela foi abusada. E aí... Toda vez que eu fazia live, o motoqueiro... É o motoqueiro que... Acho que alguém fala assim, olha lá. É o... É o coisinha lá. Vai lá. O José vai fazer live. Sai com a motona, Marinhenta aí. Então, gente... Ela sofreu um abuso, né? E se engravidou. E ela foi expulsa de casa. Foi renegada pela família, né? Porque essa história aconteceu nos anos... 1500, entre 1500 e 1600. E aí ela engravidou. Foi expulsa de casa. Ficou ao Léo ali. Depois alguém teve piedade, né? Acolheu ela e ajudou ela. E deu para ela morar nesse lugar maravilhoso. Deu essa... Tinha essa cabaninha. Olha a moto. Olha a moto. E o cara vai até ali e volta. Vai até ali e volta. Parece que ela fica rodeando aqui em volta da meia-life. Então, aí... Ela... Ela... Ganhou esse lugar para ela morar. E aí... Sempre tem alguém que ajuda, né? Graças a Deus que o nosso mundo é assim, gente. Tem alguém que ajuda. Sempre vai aparecer alguém que socorre. E ela ficou morando sozinha. Teve o filho e ficou morando sozinha aqui cuidando da criança. De vez em quando vinham as visitas aqui. Não tinha... Não era todo mundo que era ruim. Tinha gente que tinha dó dela. Mas daí, como ficou conhecida, né? Como mãe solteira e tal, naquele tempo, era uma coisa gravíssima isso. Então, ela... Ela era má vista na região, nas vizinhanças. Tinha essa floresta linda aqui. Tinha um... Uma cachoeira, um lugar bonito. Mas em volta, na redondeza, tinha vizinhos, né? E esses vizinhos repudiavam ela. Inclusive, falavam coisas absurdas. Inventavam. Sabe como é que é o povo? Inventa daí e tal. E aquele fuzuê danado, né? E ela quietinha ali. O filho dela foi crescendo nesse lugar aqui, né? Já vou avisando, gente. Todas as minhas histórias têm conteúdo, como conteúdo principal, música. Porque eu... Porque eu... Quero também gerar conteúdo para o meu outro canal, né? Refúgio. Então, ela era má vista na região aí. E sempre vinha alguém, ajudava ela e tal. Ela morava nessa cabaninha sozinha. Ela descia essa escada aqui. Esse rio que era um rio limpo. Não é um rio poluído. É um rio limpo que vinha das florestas, né? Ela pegava água daqui. Ela criava, assim, uns bichinhos aqui. Que eu vou colocar aqui ainda. Eu não vou dar conta de pintar esse quadro aqui. Porque é muita coisa que vai ter nesse quadro aqui. Talvez até pinto offline aí, né? Ó, gente. Eu estou colocando aqui o volume. Ó, o volume das coisas sem a luz ainda. Só o volume das florestas, né? Das árvores. E estou variando as tonalidades. Aqui eu coloquei um pouco de magenta para ficar diferente. Para a gente simular, né? Uma variedade de florestas, de matas, de árvores. E aí, nessas partes aonde que está mais profundo, assim, vocês colocam escuro. Eu vou explicar. Daqui a pouquinho eu conto mais um pouquinho da história. Vai, já vou avisando, né? As pessoas que chegaram atrasadas, que vai ter conteúdo, assim, emotivo, né? Bastante emoção. Vai ter conteúdo triste. Porque toda história tem o lado triste, né? Porque, senão, a história não tem razão de ser, né? Uma história que só coisa boa, 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 boa. Daí, quando acontece, chega no final, não tem aquele contraste, né? Assim, de, tipo assim, puxa, graças a Deus que essa pessoa aconteceu isso, tal. Não tem, fica sem muito... É uma coisa de branco. Uma tela branca, né? Se você pintar com tinta branca, não vai ter graça nenhuma. Agora, se você passar as cores ali, tal, aí sim, então... Olha, gente, nesses espaços, nessas partes ocultas, assim, tudo escurão. Tudo escurão. Eu estou usando aqui um pincel duro, né? Um pincel da Castelo. Só que está tudo sujo já. Para você escurecer o verde, gente. Esse verde aqui que eu usei aqui é o verde... Deixa eu ver aqui. É o verde Vessi. Se vocês quiserem escurecer ele, põe um pouquinho de magenta, Daí ele vai ficar, assim, bem escurão, ó. Eu daqui a pouquinho vou falar mais um pouco desse lugar aqui. Essa cachoeira aqui, ó. Ela era limpa, limpa. Ela era maravilhosa. Nessa floresta aqui havia muitos animais. Havia muitos animais. Inclusive, passarinho. Deixa eu colocar aqui os passarinhos cantando aqui para vocês aqui. Vou colocar aqui um fone de ouvido. O que eu quero ouvir? Vou dar uma debilhotada aqui no chat. Vou colocar aqui no chão. Então, gente, aqui a gente vai variar um pouquinho de tonalidade, né, vou colocar aqui um pouco de, tinha muito passarinho nesse lugar aqui, um pouco de azul para ficar um pouquinho mais diferenciado entre uma espécie de árvore da outra, né, eu coloquei o fone de ouvido porque eu quero ouvir e se eu for ouvir o som ligado aqui, daí ele interfere no microfone aqui. Eu ia conectar a Valdelene hoje aqui no mesmo som aqui, mas ela está passeando, e eu confio dela, ah, deixa quieto, ó. Ó, vamos, tinha, eu vou falar mais um pouquinho da história, só vou encher aqui, então tinha nesse mato aqui também, como eu falei, muitos passarinhos, muitos bichos, animais, e tinha um, lá no meio dessa floresta tinha uma, uma outra cabana, que talvez vai ser a cabana que eu vou pintar na próxima live, né, e nessa outra cabana morava um senhor, ele tinha um, ele era meio índio, ele era uma pessoa muito, muito correta, muito perfeita, assim, ele tinha um conhecimento muito grande de fenômenos da natureza, ele sabia, sabia de tudo sobre os bichos, florestas, ele era um índio, né, ele tinha conhecimentos medicinais com ervas, né, ele curava as pessoas com ervas, assim, só que era meio discreto, porque naquele tempo, nessa época, aí era, é aquela época, né, que tinha que tomar muito cuidado, porque senão a pessoa ia acabar sendo morta na fogueira, né, gente. Então, ele morava nessa floresta aqui, então era muito raro, né, ele demonstrar esse conhecimento dele. Ó, gente, agora eu vou começar a fazer as luzes, deixa eu ver se não tá muito alto, porque acho que eu vou abaixar um pouquinho o som dos passarinhos. Eu vou fazer uma homenagem hoje a um amigo meu, que faz música, ele é nota 10, ele tá lá no nosso Família da Arte, só que ele quase que não se manifesta lá. Ele é um compositor de mão cheia. Então, eu vou fazer uma homenagenzinha pra ele aqui. Inclusive, eu vou falar um pouquinho dele. Ó, ele é um rapaz novo ainda, ele chegou aqui em casa uma vez, né, e começou a conversar comigo, eu vi que ele era novinho, mas ele tinha assim um conteúdo, um conteúdo assim, rico, uma pessoa inteligente, ele tinha 14 anos nessa época, e ele gosta muito de música. Aí eu mostrei pra ele os programas que eu faço música aqui, ele começou a fazer também, baixei o programa, tem um programa que é grátis, que dá pra fazer umas músicas, ele baixou, começou a treinar, depois ele ficou, ele pegou gosto pela coisa, começou a fazer música, 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 e cada vez melhor. Rapaz, ele ficou, ele ficou especialista, muito melhor do que eu. Nossa, mas tem um matoqueiro aqui que tá horrível, tá horrível. Deus no livro, guarde. Sorte que eu tô com esse microfone aqui, que dá uma quebrada nesse som fora. Se eu tivesse com aquele microfone que a vó usa, não tinha nem condição de fazer live. Olha, as luzes, as copas das árvores, né. Ó. Então, gente, aí ele começou a fazer as músicas dele, agora ele faz, ele já tá participando até de concursos aí internacionais, aí de trilha sonora. E eu fico feliz da vida, saber que foi eu que dei esse empurrão pra ele. Graças a Deus que tem essas pessoas, né, que faz diferença no mundo, viu? Tem muita gente assim. Nós estamos num mundo cheio de maldades, mas dentre essas pessoas más, também existem os bons. O que acontece é que a maldade é mais evidente, gente. Ela causa mais impacto, mais chocante. Então, né, acontece. Quando, quando acontece uma coisa boa, as pessoas não dão bola, nem vê. É uma coisa, eu tô aqui em frente à praça. Se eu for lá na praça, e falar lá, gritar lá uma coisa legal, as pessoas vão dar uma olhada, e depois vê que eu tô falando alguma coisa que é boa. nem na bola. Mas se eu for lá, e dar um grito lá, e tirar a casa, ficar pelado, pronto. Aí já um vai com o celularzinho, já tira a foto, já posta, já fica ele fervo na rede social, já é pelado na praça, e aquele... As coisas, então, é assim, a tendência é evidenciar aquilo que não é bom. Infelizmente. Então, aí, com isso, acaba dando aquela sensação que o mal é mais forte. Mas não é, não. É mais exibido, só. Ó, gente. Eu tô fazendo aqui as luzes das árvores lá de trás. O pincel tinta, ó, só do lado de cima, ó. Daí eu venho fazendo, colocando, ó, um volume, nas partes de cima, né? Bem fraquinho. Isso aqui é pra vocês aprenderem, né? Fazer as luzes. Aqui, como a luz tá vindo de cima, ó, isso aqui é o pincel de lobisomim, filhotinho de lobisomim. Aí, eu pego o pincel... Não, ainda não é hora. Eu vou pensar, pensar bem o que eu vou fazer aqui, porque eu quero deixar uma árvore aqui um pouquinho diferente, bem diferente o tom. esse negocinho aqui do fone de ouvido que fica fazendo barulho. Então, tem um motoqueiro aqui que... a vontade de pegar... Olha lá, o ferro tem aqui e jogar, eu vou passar ali, jogar lá na frente. Acho que vai dizer perdura, zumbi. Não, eu vou encher primeiro o fundo aqui, mas é melhor. Porque eu tenho que considerar aqui que vocês vão acompanhar, né? Então, eu vou fazer do jeito mais prático. Aqui é escurão. vou deixar a casinha. Então, a gente tinha um índio que morava no meio dessa floresta aqui. Ele tinha um grande conhecimento, mas ele era muito cauteloso. É difícil de... de ele... de ele manifestar esse conhecimento nele. e ele já estava assim bem de idade, já, sabe? Então, ele queria passar esse conhecimento dele para alguém. Ele não queria morrer com ele, esse conhecimento. aí, o que que acontecia? Eu vou continuar contando. essa criança que morava aqui com essa mulher, né? Ele já estava meio grandinho. E ela... e ele, de vez em quando, entrava em contato com esse... com esse índio que tinha ali. Ele era um senhor, não dá para saber se era índio, era um senhor que morou, sempre morou na floresta, tinha um grande conhecimento sobre as florestas, sobre a natureza. E aí, ele começou a passar os seus conhecimentos para essa criança, que já era muito inteligente. E nessas alturas, né? Ele já tinha lá uns cinco, seis anos, por aí. A mãe dele sabia que essa pessoa era de confiança, né? Deixava, né? Ele vinha aqui visitar elas. Ele que ajudava muito elas. Era um senhorzinho. E o gurizinho, também muito inteligente, já demonstrava muito amor pela natureza. Todo quanto é bichinho que ele via abandonado, ele trazia para cá. Por isso, eu vou fazer aqui um monte de bicho, só que não vou dar conta, gente. Não vou dar conta de fazer hoje. vai ter que ser duas lives para contar essa introdução da história, praticamente, né? Porque a história está só começando. no finalzinho aqui já vai ter uma surpresa para vocês. A hora que tiver mais no fim, né? Mais avançado. Olha, gente, pincel arrepiado, que é o pincel de Pedro Lobisomin, porque é de os óculos obisomão. Isso aqui, ó. Vocês ponham lá. A tendência é vir para dentro, assim, ó. Ó. Fazendo assim. Ó. Para dar o volume da árvore. Só que, de vez em quando, vocês evidenciam mais como se fosse uma outra camada de folhagem, ó. Deixa eu ver aqui no programa se está aparecendo bem. Acho que está, né? Vou dar um desviotado aqui nos comentários, gente. Elisete de Paula Toledo. Muito obrigado, Elisete. Obrigado pelo superchat. Vou fazer de tudo para merecer o carinho de vocês. Oi, pessoal. Oi, Zé. Boa noite a todos. Sil Barreto. Que bom, Sil, que você está aí. Boa noite a todos. Nossa, que perfeição. Jordana. Obrigado, Jordana. Mas ainda não está perfeito, não. Então, vamos lá. Sônia Regina. Boa noite. Mestre da arte. Tudo isso é mágico. Deus abençoe. Já estou encantado. quero agradecer por tudo que aprendi com vocês. Você é o único que passa a arte simples assim. Agradeço a Deus por você. Muito obrigado pelas palavras maravilhosas, gente. Aval, prazeres. Não abandonei. Estou comprando presente para o Zé e para o João. Olha só, gente. Está perdoado. Está perdoado já, então. Pensei que tinha abandonado. tem que compartilhar a minha live porque o Zé não compartilhou live coisa nenhuma. Hoje eu estou... Hoje eu estou aqui. Vocês estão ouvindo, gente, o barulho da moto? Que coisa! Parece que o cara acelera bem na hora que passa na minha frente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Zé Arantes. Angélica, boa noite. Nelson Antônio de Souza. Boa noite, Zé. Você, um contador de história que passa as palavras para a tela. Palavra se perde, a imagem é para sempre. Sandra Terra, Félix. Olha a mãe do Wagner. É, a mãe do Wagner, né? Boa noite, pessoal. Cheguei atrasada. Mal estou aqui. Olha lá, vai ganhar bilhetinho para mandar para os pais. Eliana Henrique, boa noite. Zé, como a Valzinha faz falta no seu lado. É mesmo. Está duro sem a Val aqui, viu? Vem logo. Só estou perdoando, ela está demorando porque diz que está comprando presente para mim. Boa noite, Zé. Zenilca, Borges. Zenilca, é isso mesmo, né? Rita Saratsara, Escaramal. Escaramal. Rita Escaramal. Eu tenho que tomar cuidado para ler. Rita Escaramal. Nossa, estou encantada. Você é sensacional. Muito obrigado, Rita. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês que fazem live aí, gente. Inclusive para mim também. Uma coisa que eu percebi. Quando vocês forem ler comentário, vocês leiam direitinho. Porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa lê errado e aquilo dá uma má sensação. Eu tive duas duas vezes que eu fiz, não vou falar na live de quem. Eu comentei uma coisa, a pessoa leu completamente diferente, porque leu de qualquer jeito. E aí a hora que ele leu, inclusive uma delas, a sensação é que eu estava criticando. Mas não é. É que a palavra era parecida. Então a pessoa não prestou atenção, leu, falou outra coisa. Aí eu tentei consertar, falei de novo, falei de novo, mas a pessoa não leu a minha tentativa. Mas provavelmente o povo que estava nos comentários vira. Então, gente, lá na live dos outros, eu aprendi que nós temos que tomar cuidado na hora de ler os comentários. não ler de qualquer jeito, não, porque senão a gente interpreta uma coisa errada. E aí a gente responde errado. E às vezes parece que a gente está falando mal, né? Eu fiquei tão chateado, porque, poxa, o cara leu lá como se eu estivesse criticando ele, daí ele justificando aquela crítica que eu fiz, e, poxa, não era nada disso. Era a palavra que eu falei que parecia com a outra palavra. Ai, que frissão que me deu. Daí o que aconteceu? Eu fiquei meio inibido para comentar. Eu fiquei inibido de comentar de novo, de medo da pessoa ler de qualquer jeito de novo no meu documentário e piorar mais ainda. Entendeu, gente? Então, gente, vocês que fazem live, eu estou querendo ajudar vocês. Uma experiência que eu passei para vocês não passar tão bem. Não quero que vocês tenham decepções na live de vocês. Então é isso aí, gente. Já estamos lá, perto de comemorar o começo da pintura. E a outra vez, eu fiz um comentário também, a pessoa leu e parecia a palavra, parecia com a outra, e aí o sentido foi outra coisa, e a pessoa começou a responder como se fosse aquela outra coisa, que também não era aquilo. Então, aí a gente fica inibido de comentar. Então, eu, quando eu vou ler aqui, eu quero prestar bem atenção para mim não cometer esse erro também. Porque eu não quero eu sentir na pele. Boa noite, Zé. Felicidade, sucesso, já dei o meu like, lembranças, aval e filhos. Muito obrigado, Manuel. Pintando Arte. Boa noite, boa noite, pintando arte. Domingo, sabe, sinto muito, mas não vai dar para assistir hoje, está só travando. Oh, meu Deus do céu. depois você assiste no domingo. Não precisa ser hoje, não. Eu estou vendo que ultimamente está tendo muitas lives, então os pessoal estão distribuindo um pouquinho, mas depois eles vêm e assistem. Todo mundo vem. O mesmo público que assistia antes, quando tinha 200 pessoas, vem do mesmo jeito, não ligo, não. Então, gente, eu vou fazer aqui, acho que eu vou encher de tinta aqui. Depois eu venho fazendo detalhes, eu fiz um pouco de detalhes para vocês já sentirem um pouco da pintura, né? Então, eu já vou começar a fazer aqui uns tons de pedra. Olha, pode ver que eu não limpei o pincel com a suje verde. Por que eu não limpei? Porque eu quero esse suje verde, que esse verde junto com essa... com essa... cor de... óxido, né? Deixa eu ver aqui. Vermelho óxido. Junto com esse vermelho óxido, vai dar a cor que eu quero. Esse fio aqui fica batendo, que fica fazendo barulho, gente. Acho que eu vou tirar esse troço daqui. Eu estou vendo que já está saindo o som ali, era só para me conferir, né? Então, vamos fazer o volume das pedras já aqui, vamos fazer... ó, meio esverdeado, porque as pedras são... são... tem musgo, né? De vez em quando a gente varia um pouquinho, coloca um pouquinho de preto e cinza para a gente fazer uma... para dar uma variadinha um pouco nas tonalidades de pedra, para não ficar todo igualzinho, marronzinho, sabe? a gente vai variar um pouquinho. Aqui também, ó. Aqui sim, tem que ser um pouquinho mais para verde, porque aqui é um lugar úmido, né? E lá vem o motoqueiro. as pedras na parte superior aqui, ó. Vou fazer um claro. que é branco aí, ó. que é branco aí, ó. Estou vendo ali que está ficando legal. Como eles plantavam muitas flores, então vou fazer aqui uns matos coloridos. Então eu vou recapitular. Aqui eu vou lembrar vocês novamente que nessa floresta, caminhando por entre esse lado aqui mais ou menos, chegava num lugar, uma cabana, onde morava um senhor. Ele era índio, gente. Ele tinha um conhecimento muito grande. Dos fenômenos da natureza. Ele sabia as ervas que curavam, as ervas que eram boas para isso, que eram boas para aquilo. Ele sabia tudo. Mas ele não se manifestava muito, porque era muito perigoso nessa época. Era muito perigoso a pessoa ser queimada, vivo. Qualquer coisinha naquele tempo. Você não viu o Galileu, que inventou o telescópio, que morreu queimado? Porque eles achavam que ele era bruxo. A religião, nessa época, era muito... Não vou falar muitas palavras sobre religião, que não, porque sabem o que é. Mas vocês conhecem a história, né? Eles perseguiam as pessoas. Os herégeos lá e tal. Queimavam vivo na fogueira. Porque eles achavam que a pessoa tinha que... Só assim a alma daquela pessoa ia ser salva. Um monte de coisa e tal. E às vezes a pessoa não era bruxa coisa nenhuma. Simplesmente era um gênio, né? Estou colocando umas tonalidades aqui para a gente dar uma variada nas tonalidades. Para não ficar tudo igual. Aqui mesmo, eu vou colocar aqui um pouco de ócrio. Para a gente fazer uma variação de cores aqui. Então, gente, relembrando. Tinha esse índio. E esse índio estava muito velhinho. Ele sabia que ele não ia durar muito tempo mais, né? E ele queria passar esse conhecimento. Ele não queria morrer e levar esse conhecimento. Deixar, né? E aí, o filho dessa moça fez amizade com ele. Porque um dia ele apareceu aqui. Ele ajudava elas. Ele era bonzinho. Ele ajudava elas. Ele fez amizade com esse guri. Esse guri era muito inteligente. Ele já sabia de tudo. Amava a natureza. Já sabia muita coisa sobre a natureza. Por conta dele mesmo. Por conta da inteligência que ele tinha. E aí, esse homem começava a falar as coisas para ele. Os conhecimentos dele, né? Então, somava o conhecimento desse senhor. Índio, né? E mais a inteligência do guri. Esse guri já sabia muito. Esse guri, ele foi na escola. Vou contar mais um pedaço da história. Ela tentou matricular ele na escola. Mas lá na escola, as crianças, outras crianças, praticavam o bullying, né? Ele sofria bullying na escola. Por causa disso, porque ele era filho de mãe solteira e tal. Então, não teve condições, gente. Ele não teve condições de estudar. Nem a escola, né? Naquele tempo, eram as pessoas que vinham estudar, né? Que tinham um grupinho, faziam lá. Tinha lá uns esquemas. Se eu crer, não conseguia. Mas ele era genial. Era uma criança muito inteligente. Muito inteligente. E ele foi crescendo aqui. Nesse lugar lindo e maravilhoso. Curtindo o som das águas da cachoeira. Curtindo o som dos passarinhos. Curtindo essa paisagem exuberante, né? Isso foi implantando nele, né? Aquela energia. Energia da floresta. Energia da paz, né? Isso foi... Ele foi crescendo, assim, com essa... Envolvido nessa magia, né? Como se fosse uma magia. Tão lindo que era. Tão bom que era. Então, ele não conseguiu estudar. Não conseguiu. Naquele tempo, quase ninguém estudava mesmo. Mas a mãe dele até tentou, né? Mas não dava certo. Tinha alguém que ensinava lá, mas as outras pessoas... Eles não aceitavam. Quando sabia que esse guri era daqui, eles não aceitavam. Eu vou fazer essa live aqui até... 10 horas. Deixa eu ver que hora que é. Ainda tem bastante tempo. Então, ele... Nesse pedaço aqui ainda da história ainda não tem muito a ver com... Ainda não vai aparecer a música, né, gente? Daqui a pouco, vocês vão ver como é que vai entrar a música na história. Olha, agora eu vou fazer as luzes. Pincelada, tinta num lado só. O lado que tá com a tinta pro lado de cima, né? Aí, conforme vai chegando perto, os detalhes vão ficando maiores, né? Aí, isso significa que nós temos que começar a fazer detalhes mesmo, gente. Eu conto a história pra vocês aqui. Quando eu faço meu conteúdo pro canal Refúgio, eu escrevo. Eu faço bem elaborado. Mas aqui, eu quero que seja assim. No meu linguajar de caipira, né? Porque eu sou caipira. Se eu quiser falar bonito, falo, mas eu não gosto. Eu gosto de falar caipirão mesmo. Eu quero conversar com vocês aqui como se vocês estivessem todos sentados em volta aqui. Eu conto a minha história pra vocês. Entendeu? Simples, 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 simples. E, claro, eu vou escrever. Eu vou passar essas histórias pra um livro e tal. Se eu não morrer antes. E aí, sim, claro. Daí eu vou escrever bem certinho. Vou pensar bem, falar, né? Vou elaborar bem o contexto, né? Com a melhor forma possível. Mas aqui na live, gente, eu quero assim. E eu tenho certeza que vocês também preferem assim. Assim. Desse jeito mesmo. O problema de ser relaxado, gente, é isso. Aqui é o pincel. Cadê? Tá seco. Aí pega outro. Vai pegar outro. Tá seco também. Puxa, senhor, irmão. Cadê, gente? Cadê? Cadê? E aí vai pegar mais outro. Tá mais seco ainda. Daí você fala, não, mas aquele lá sim. Aí você vai ver que lá tá pior ainda. Vamos ver se esse leque aqui eu consigo fazer uma... Aí. Tem um negócio aqui que eu não quero parar de perder nenhum. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui com esse lequinho aqui um... Um pincelado diferente. Mas eu não gostei, não. Gostei, não. Acho que vai ter que ser um pincelzinho lobisomínio. Pincelzinho lobisomínio mesmo. Não adianta. Eu vou variar um pouquinho a tonalidade aqui, ó. Pra não ficar... Todas as árvores, mesma luz. Mesmo tom, né? Aí eu vou fazer uns caulezinhos aqui, né? Dos troncos das árvores. E aí, gente. Estão gostando da história? Você acha que a história promete? Depois da história do manicômio, é difícil de fazer um outro igual, né? Mas vocês vão ver só. Vai ter... Vai ser... Acho que até melhor. E não é... E já tem outras histórias. Eu tenho muitas histórias, gente. Que eu sempre quis escrever, né? Livros. Então, eu tenho as histórias já. Bolei essas histórias já. E aí... Agora chegou a hora de começar a fazer... Deixar ela pública, né? Vamos fazer aparecer os galinhas em algum lugar. Já, né? Aqui também vai ter tronco, né? Eu tô perdido aqui nos meus pincéis. Aqui tá tudo seco. Não deu tempo de eu limpar meus pincéis. De sete penus de penas, de asas, de anjo, mesmo cadê? Achei. Sorte que eu achei esse, porque esse aqui é o... Quer dizer, esse aqui não é o bom ainda. Tem um que é melhor, mas tá perdido por aí. Que nem vou me atrever a procurar. Vou fazer aqui um... Gente do céu. Motoqueiro. Eu não sei o que que passa na cabeça de motoqueiro, viu? Fazer uma coisa que tá evidente que é ruim. E insistir por inúmeras vezes. Olha, gente, agora aqui eu não dá pra fazer... Eu vou fazer assim com o pincelzinho mesmo. Porque nessas alturas do campeonato, nessa distância aqui, a gente já começa a ver detalhes, gente. A gente já começa a ver detalhes, as folhas, então. Então, vamos dar uns toques aqui. Eu quero que fique bem evidente isso aqui. Tudo eu vou fazer um pouco. Se não vou fazer acabamento em tudo, porque não vai dar tempo, né? Aí eu vou ver aí quanto vocês querem que eu continue a história, né? Quando que vai ser o... Se vocês querem que eu continue já na próxima live, ou se vocês preferem dar uma live normal, e depois na outra quarta, continuar a história. Coloca aí. Acho que eu até vou fazer um... Acho que eu até vou fazer aqui um enquete aqui. Deixa eu ver. Eu devia ter feito essa enquete antes, né? Zé, coloca os secos na acetona que às vezes recupera. Não, eu recupero tudo, mas dá um trabalhão danado. Eu já sou experiente em recuperar pincel. Por isso que eu deixo secar tudo. Amando, ansiosa para ver o final. Marta Costa, diga para a Val que ela nos faz falta. Muita falta. É mesmo. Está feia a coisinha, Val, né? Mas como ela está comprando presente para mim lá, então fica quieto. Deixa quieto. Eu gosto muito de ser caipira. Zé, você é muito especial. Obrigado, gente. Obrigado, Vera. E a Sandra que falou, né? Que gosta muito de ser caipira. Eu sou caipira, gente. Eu sou caipira. Eu nasci na roça mesmo. A tontice na cabeça dos motoqueiros. A turma que continua na próxima live já estoura, gente. Eu vou fazer uma enquete e vou deixar aí na sessão de... No meu canal tem uma sessão aí de comunidade, gente. Está escrito comunidade. Vou fazer uma enquete e vou deixar lá. Se eu ver que a maioria quer que continue, eu já continuo na próxima live. A história. Vai acontecer muita coisa nessa história, gente. Esse guri... Não cresceu ainda. Ele vai crescer. Eu vou fazer suspense agora. Agora vai ser só na base de suspense daqui para frente. Só para deixar vocês curiosos. Não, tem uma surpresa que eu vou fazer aqui ainda, no final. A hora que estiver perto do fim aqui, eu vou fazer. Eu vou colocar o fundo em toda a tela, porque aí já vai ficar seco, né? Para a próxima, né? Acho que eu vou fazer isso que vai ficar melhor. Vai ficar seco. E assim vai ser melhor. Até quarta-feira daí seca, né? Até sábado seca, né? Ora, para fazer a cachoeira, antes de fazer a parte branca da água, vocês colocam um escuro. E aí, o escuro... é verde. Só que vocês colocam um pouquinho de... de ocre nesse verde, para não ficar um verde, muito verde. Verdão. Por que que a gente coloca esse verde, gente? Por que que não é azul? Porque o azul, gente, é onde reflete o céu. E aqui, o que que está refletindo? Está refletindo as árvores. Aqui vai refletir a cachoeira. Aqui vai... Olha, não vai ter azul nessa água. Logo que vocês vão entender. Então, é azul, é verde. Verde escuro com ocre, né? Essa semana eu vou fazer vídeo aqui para os meus membros aí. Faz tempo que eu não faço, gente. Vou fazer... Eu estou elaborando curso complexo aí, gente. Eu estou cheio de querer. Só que eu não estou tendo muito tempo, né? Porque é muita coisa que eu quero fazer. Eu quero fazer coisas que... de tudo quanto é jeito, de... Muita coisa e pouco tempo. Aí é duro. Membro. Quem é membro aí... Está sentindo falta de vídeo? Pode que é tranquilo, que vai ter. Inclusive, os melhores vídeos vão estar... Vão vir agora, né? Porque eu estou cheio das ideias aí. Cheio das coisas. Quem é membro VIP, né? Que é mais conteúdo. Tem umas lives aí que eu não gostei muito. Eu privei ela, mas não privei completamente. Para quem é membro, membro ainda vê. Aquela live mesmo do Jesus... Ela não está pública mais, gente. Vocês já repararam que ela não tem, não vê mais? É porque é coisa religiosa, gente. Causa polêmica. As pessoas... Tem gente que não gosta de imagem. Vão lá xingar a gente. Tem outros que adoram, tem outros que não. Então, é uma coisa... É um conteúdo que causa polêmica. Então, eu deixei lá... Para quem é membro, né? Para os membros vê. Porque é um conteúdo que... Ficou bonito, né? Então, os membros... Ainda têm acesso a muitas lives... Acho que umas 5, 6 lives aí... Está privada só para membro. É que às vezes você é membro e não sabe, né? Porque qual é a vantagem? A vantagem é essa. Você vai ver mais coisa. E quem é membro VIP, mais ainda. Ó, estou colocando todas as cores. Vou dar umas luzes meio assim, superficiales... Só para a gente não... Para a gente identificar, né? Ó... Aqui são as pedras, né? A parte superior da pedra é mais clara, né? Então, para fazer pedra, gente, ó... Vou explicar. Vocês fazem... Fazem o volume dela... Escuro, com pouca tinta. Depois vocês pegam o claro... Pode ser a cor de pele. Vocês dão um toque só assim, ó... Uma pincelada. Cuidado. Mais uma. Pronto. Já é a pedra. Se ficar lisando, lisando, lisando... Vocês fazem uma bola. Não é bola. É pedra. Ó... Vocês dão uma pincelada. Só que relé não vejo. Eita! Dá uma pincelada. Ó... Pincelada reta. Dura. Ó... Dá uma coisa... Uma pincelada dura, reta. Aqui, ó... É pedra. A parte de cima, luz. Um pouquinho de... Ó... Duas pinceladas... A gente faz a pedra. Depois a gente vê... Com o céuzinho... Fazendo os buraquinhos... A pedra. Uns detalhezinhos... Menores. Mas por enquanto... Hoje eu só vou fazer... Só para vocês sentirem... Onde estão as coisas. As coisas, né? A Val já sabe a história... Contei para ela já. Não vai fofocar aí, Val. Não vai adiantar. Nossa... Hoje tem um motoqueiro... Muito chato. Pelo amor de Deus. Esse aqui é um bambuzal. Esse bambuzal é importante na história. Esse bambuzal aqui tem que ter ele. Só que hoje eu vou fazer só o vulto, né? Eu não vou... Como eu falei... Eu vou colocar as tintas aqui... Para ficar mais... Aí na próxima live... Já vai estar mais seco... Eu vou conseguir melhor os efeitos. Eu vou colocar aqui a água caindo já... Para poder... Depois trazer o bambu para frente, né? Então, gente... A água é o seguinte... Depois que vocês fizeram esse fundo... Estou limpando o pincel aqui... Porque aqui vai pintar mesmo, né? Aí vocês vêm fazendo com o branco. Pega o branco... Muita coisa para prender nessa tela, gente. Ó... A água cai. Quando está aqui em cima... A água vem reta... Lisinha. Mas como a cachoeira é alta... A água conforme vai caindo... Ela vai se pastifando... Espastifando... Ela vai abrindo... Vai se... Espalhando. Entendeu, gente? Ó... Entenderam agora... Para que a gente tem que fazer um fundo escuro? Então, ó... Para vocês que querem fazer a cachoeira... Lisinho aqui em cima... Lisinho... Mas... Conforme vai descendo... Vai abrindo, ó... Vai espalhando... Se vocês pegarem uma caneca de água... Jogar para cima... Ela fica meio agrupada no começo... Mas ela vai caindo... Ela já abre tudo... Cai cheio de respingo... Não é assim? Eu não vou fazer acabamento... Refinado hoje... Porque não vai dar tempo... Então... A gente vai fazer aqui o... Mais um menão... Para vocês já se sentirem... Para eu poder ir contando a história, né? Aí aqui... Outra pedra... Ela bate aqui... Aqui sim... Ela já começa a ser espalhada desde o começo... Porque ela bate e espirra, né? Então aqui... Ela vai fazer um... Rebolizinho aqui... Porque espirrou para todo lado... Eu acho que vai até mais de um quadro... Nessa história... Esse quadro aqui... Ele é complexo... Porque aqui... Nesse quadro mesmo... Que eu acho... Que vai ser o fim da live... Cheio das novidades... Ainda não bolei ainda... Como é que vai ser a pintura... Mas a história já está bolada, né? Mas vocês podem ter certeza... Que eu vou bolar uma coisa bem legal... Vocês perdoam de não estar lendo muito o comentário... Porque... Não dou conta, né? De tudo... De fazer tudo sozinho... Agora quando a Val quiser ir para o Maranhão... Eu vou pagar um... Passagem para o povo vir para cá... Para ela não sair daqui... Eita, mundão... Mas eu sou atrapalhado, hein? Olha, onde que eu enfiei o pincel? Ah, está aqui... Eu sou meio atrapalhado, gente... Perdoa... Não estou falando? Então... É isso aí... Tinha um índio... Vou recapitulando... De vez em quando, né? Quem chega depois, né? No meio dessa mata... Que morava um índio, gente... Sozinho... Uma cabana... Ele era velhinho... Já estava... Já estava assim... Sabendo que ele não ia durar muito tempo... E ele tinha muito conhecimento... Conhecimento riquíssimo em ervas medicinais... Sobre a natureza... Ele sabia, assim... Ele olhava no tempo e falava... Vai chover... Vai fazer frio... Só que ele não manifestava isso... Porque nessa época... Eu estou falando novamente... Porque sempre tem gente que chega, né? Depois, né? Porque nesse tempo era muito perigoso... As pessoas serem... Taxado como bruxo... E morrer queimado na fogueira... Foi nesse tempo aí, gente... Por volta de mim... Deixa eu ver aqui uma coisa aqui... Eu até marquei aqui... Por volta de mil seiscentos... Entre mil seiscentos e mil setecentos... Que foi inventado o violino... Depois vocês vão saber... Por que que eu falei isso... Ó... Não vou entrar mais detalhes por enquanto... Não... Vamos ver... Aqui as... As... A luz da pedra... Não... Não vou entrar... Onde é que os que for... Aqui vai ser um bambuzal, então eu só vou sugerir por enquanto o bambuzal. Depois eu vou fazer com mais detalhes, deixa eu colocar um pouquinho de azul aqui. Esse bambuzal aqui tem que estar aqui, senão a história não vai ter sentido. Agora, deixando vocês curiosos, o que tem a ver o bambuzal, o que poderia ser? Mais ou menos, lembrando, mais ou menos, é só o básico por enquanto. Porque eu ainda tenho que fazer um, eu ainda tenho que ter uma surpresa aqui ainda para vocês. É gostoso, eu também acho mais gostoso pintar contando histórias, sabe por quê? Porque a gente pinta com um pouquinho mais, com mais emoção. A gente tem um conteúdo além para pintar. Não é só a inspiração e o prazer de pintar. Existe uma coisa, uma razão maior que move a gente. Que estimula a gente. Depois eu pego esse conteúdo, crio um outro conteúdo. Para colocar... Olha gente, vamos lá no meu canal Refúgio lá, gente. Lá essas histórias, tudo vai para lá. Só que lá eu conto diferente um pouco. Eu tenho que contar com menos palavras, de outro jeito. Eu tenho que fazer o conteúdo ter um fim em cada vídeo. Cada capítulo tem que ter um fim surpreendente. Lá a tarefa é mais difícil para mim editar. É um canal que eu estou fazendo aí que eu quero que ele cresça. Exclusividade só para conteúdo relaxante. Quem gosta de coisas relaxantes, lá tem música relaxante. Quem gosta de relaxamento, música para dormir, sons da natureza. Esse tipo de coisa. Quem gosta desse tipo de coisa, vai lá. O que está tirando a inspiração um pouco aqui é esses motoqueiros. Poxa, hoje eles estão infernal mesmo. Hoje eles estão infernal, infernal. É uma pena, né? Tem essa pessoa com comportamento assim, né? Eu fico tentando entender, gente. O prazer que a pessoa tem em fazer o mal. Como é que pode a pessoa conseguir prazer em proporcionar, em fazer uma coisa que ninguém aprova, gente? Que prazer, que pessoa masoquista é essa? Que masoquismo é essa? É um comportamento bizarro até, né? Olha, gente, estou fazendo aqui as sombras. As pedras. Isso daqui vai ficar a coisa mais linda. Depois vai estar mais seco esse fundo aqui. Eu só não fiz com tinta acrílica porque eu não achei tinta acrílica aqui. Porque com tinta acrílica era mais fácil de fazer. Vou fazer aqui um escurão. Eu ainda vou pintar a mãe do guri aqui. Vou pintar. Esse quadro vai ter muita coisa. Olha. As pedras. As luzes, olha, gente. A luz na pedra é pouca coisa, olha. Uns toquinhos só, gente. Não é... Não é ficar alisando pedra, não. E aí varia de vez em quando um pouquinho de tom, de tom, né? Pode colocar até um pouco meio azulado na pedra. Em alguns lugares pode colocar um pouquinho azulado, assim, ó. Agora vou fazer o fundo aqui do rio. Isso que está aqui vai refletir para baixo aqui. A minha gatinha querendo entrar nos lugares que não pode. Vou clarear porque a cachoeira vai ser mais clara, né? Então ela vai ter a luz, o reflexo. Aqui vai ter os... Onde bate as águas, né? Aqui vai ser... Onde vai... Refletir as árvores. E assim começam a surgir, né? Os efeitos. Ó, quando vai fazer uma cachoeirinha aqui, também tem uma cachoeirinha, uma quedinha. Vai primeiro escuro, gente. Depois, como aqui é baixinho, aí só vai fazer só assim. Já basta, né? Só que eu vou fazer com outro pincelzinho. Primeiro, eu tenho que fazer o escuro. Vou fazer a água, saindo até por aqui, assim, ó. Aí, as espuminhas. Não exagera, porque aqui a água não está alto, né? Então não fez aquela espumona grande, não. Deixa eu dar uma bisbilhotada aqui nos comentários. E aí, eu vou fazer um comentário. Verdade, Wagner. É transmimento de pensação. É bom também. Eita, povo. Maneco Araújo, a composição está magnífica. Obrigado, Maneco. Isso aqui, a intenção é de deixar magnífico mesmo. Mas, por enquanto, ainda está só no basicão. Super relaxante. Está lindo, Zé. Val, quero te assistir. Volta logo. A Val disse que ia fazer live, ia fazer não sei o que, isso, aquilo. Fez nada. Lindo demais, Márcia. Obrigado, Márcia. A Letícia está muito lindo. Sidney Silveira, a cascata está ficando bastante realista. Tudo aqui vai ficar realista, gente. Porque nós, o Zé está com a vontade de fazer esse negócio aqui, gente. Mas, muito obrigado, gente. Vocês fazem esses comentários aí. Deixa o pintor feliz. E pintor feliz, pinta muito mais bonito. Pintor feliz, pinta muito mais bonito. Deixa eu ver como é que está, lá no, aqui no computador, a imagem. Cadê? Parece que agora nunca vai aparecer o mouse. O mouse, ficou mouse mesmo. O mouse ficou mouse. Que tipo? Acabou a pilha? Se for esse, nós já está com outra pilha aqui, gente. Essa live é light. Essa live é light, gente. Aê. Acabou a pilha. Tinha acabado a pilha. Olha só que coisa, hein? Só que tem um detalhe aqui que eu não estou gostando, né? A iluminação está brilhando aqui. Eu não gosto disso, não. Deixa eu... Não pode brilhar, gente. Não pode brilhar. Espera aí. Piremos. Melhorou. Eu coloquei esse negócio aqui para não ficar no meu olho. Melhorou, né, gente? Melhorou. Isso aí. Deixa eu ver que hora que é aqui. Vamos colocando o fundo aqui. Deixa eu ver que tem cor que está aqui no pincel. Aqui eu vou colocar um chão, né? Vou colocar o fundo, gente. Não vou fazer detalhes aqui, né? Eu fico louco para fazer detalhes, porque eu gosto de fazer os detalhes, mas não adianta eu querer fazer tudo hoje, que não vai dar tempo mesmo. Então, quer dizer, é só ficar aqui fazendo até sei lá que horas, né? Mas aí as pessoas cansam. Não quero fazer uma live cansativa, não. Vamos fazer o chãozinho aqui e tal. Vamos. 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 Aqui vai ter uma escada. Esse gurizinho que morava com a mãe dele aqui, ele vivia sentado nessa pedra aqui e gostava desse lugar aqui. Ele adorava esse lugar. Esse lugar era o lugar preferido dele. Tudo seco, meu terceiro, né? Puxa vida. Estou sofrendo, hein? Estou sofrendo aqui. Quem manda ser relaxado, hein? Vai ser relaxado, vai. Aí, o que aconteceu, gente? Um certo dia, a irmã dessa moça aqui, vou começar a contar mais um pouquinho. Um certo dia, a irmã dessa moça apareceu aqui. Ela morava numa cidade, na cidade maior que tinha, porque sempre a cidade maior que tem São Paulo e tal, né? Naquele tempo tinha já essas cidades, só que era diferente, né? Era menor, não era que nem agora. As cidades principais, né? Ela já morava num lugar, num centro urbano já maior. Um dia, ela começou a pensar na irmã dela, né? Puxa vida, minha irmã, será que? Ela ficou com dó. Ela veio aqui fazer uma visita. E veio aqui fazer uma visita. Chegou aqui. Começou a conversar, né? Com elas. Começou a conversar com ela. Começou a conversar com o sobrinho dela. O sobrinho dela já estava, assim, com sete anos, mais ou menos. O que aconteceu? Ela convidou, pediu para a irmã dela deixar ela levar o guri. Passear, ela veio à cidade. Eles vieram de carroça, daqueles... Como é o nome daquelas carroças lá? Que vinha, coberta, assim, com a irmã da tia. Ela era... Madame. Aqui tem a escadinha, gente. Não pode esquecer da escadinha. Ela era Madame. Ela veio daquelas carroças. E eu lembrando vocês que vai ter aquelas surpresas nas pinturas também. Essa de hoje ainda não vai ser tanto, porque aqui é o começo da história, né? Então, voltando para a história. A moça veio, chegou naquelas carroças cobertas, assim, que naquele tempo não era carro, né? Era carroça. Aquelas carroças que pareciam carro, tão chique que eram, né? E pediu para a irmã dela deixar ela levar o gurizinho para a cidade, para conhecer. Ela ia mostrar um monte de coisa bonita para ele. Ah, ela deixou. Ela deixou. Ele foi. Deixa eu ver aqui. Que hora que está? Que hora que ela vai... Aí vocês imaginam, né? Coitadinho, desde criança, nesse fim de mundo aqui. De repente, chega em uma cidade movimentada, aquele fervo danado, né? Ficou lá, encantado. Aqui vem um pouquinho por cima da cachoeira, mas ainda não é hora de fazer. Vou explicar, né? Vou explicar como é que pinta. Depois eu continuo a história, gente. Aqui. Continua escuro, gente. Verde com... O ocre. Vou fazer umas árvores coloridas aqui ainda. Isso aqui ainda está cru. Está muito cru. É que o quadro é muito complexo. Tem muita coisa, gente. Não é possível fazer um quadro desse numa live, né? Só se a live tiver cinco horas de duração. Ou mais até. Aí sim. Mas só que também, olha quanta coisa vai ser possível aprender nesse quadro aqui. Esse quadro aqui vai ser muito bom. Essa live vai ser muito boa para as pessoas. Vai aprender a fazer bambuzal, vai aprender a fazer cachoeira, pedra, casa. Gente, eu vou fazer cachorro aqui. Eu vou fazer o curi aqui, em algum lugar aqui. Eu vou fazer... Ixi, muita coisa. E ainda vai ter uma surpresinha por aqui. Que vai ser, acho que na próxima, né? Se todo mundo concordar, na próxima live eu vou continuar a história. Olha. E eu vou, a próxima vez eu não vou esquecer de compartilhar. Eu fico com a raiva no compartilho. Então, a rala, Bia. Reflexo da pedra na água. Estou quase enchendo. Eu quero pôr tinta na tela primeiro. Arranco. Barranco. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Marta Costa, os passarinhos já estão quase indo embora, Zé. E não amanhece o dia. Zé, estou que nem maluco aqui. Estou te assistindo de dois celulares. Opa. Deixa eu ver. Meu, do de Nilson. É maravilhosa dessa dupla. Maravilha, dose dupla. Está top. Obrigado por dividir. Obrigado, gente. Mané, cara, hoje, que também fica louco para detalhar logo. Fazer tudo de um... Fundo dá uma bonia para terminar logo. Por isso que amo tanto o acrílica. Pois é, gente. O boneco tem razão. É ruim a gente fazer o fundo. Parece que não acaba nunca. Parece que não tem fim o fundo. Tem as luzes. Por enquanto fica tudo escuro, mas vai ter as luzes, né? Vai ficar tudo iluminado isso aqui. Aqui eu acho que eu vou fazer uma árvore colorida aqui. Aqui eu vou fazer uma árvore colorida. O fundo não acaba nunca. Eu gosto de pintar com acrílico. Eu pinto bem com acrílico. Pinto mais bem do que com tinta óleo ainda. Porque eu toda a vida aprendi a pintar com acrílico. Mas o povo quer óleo, né? Tintar óleo. Então vamos lá. Óleo então, né? Estou quase enchendo. Eu aprendi a pintar com acrílico, gente. Começar a fazer uns... Olha, eu fico querendo fazer os detalhes, gente. Outra zé! Aqui eu vou fazer com o peçinhozinho. Eu vou fazer um pouco offline depois pra render, pra adiantar um pouco, né? As luzes. Eu sei que o gurizinho foi pra cidade e ficou louco. Ficou doido. Ficou encantado. Eu ia ser e compra coisa e compra isso, compra aquilo. Mil coisa ganhou a tia dele. Daí a tia dele gostou dele, viu que ele era inteligente, que ele era um gurizinho bonzinho. Mas a fama deles na região, aquilo que eu falei, né? Era, não era boa, não. Tadinha da moça. Foi vítima de um acontecimento. O destino foi cruel com ela, né? Essa história é um pouco triste, gente. Vai ser um pouco triste, sim. Mas, como sempre, né? As histórias têm os detalhes tristes. E depois tem os... As recompensas, né? Que geralmente a gente vê no final da história. E tem também exemplos. Eu gosto de colocar exemplos, pessoas. Pessoal, eu gosto de colocar exemplos. Eu gosto de criar uma história onde aquilo serve de exemplo. As pessoas... As pessoas meditarem sobre aquilo, sabe? Esse é o contexto, no geral, né? O contexto principal. É fazer com que as pessoas se sensibilizem com aquilo. Dar um exemplo de comportamento humano, que nem foi aquele outro da história, né? E aqui também. Vai ser isso aí também. Ainda tem fundo para fazer aqui. Eita! Daí a gente já vai contornando, fazendo uns moitinhos. Eles eram caprichosos, eles plantavam bastante flor aqui. Aqui vão fazer bastante flor. Esse lugar aqui. Vou ouvir um pouquinho aqui. Eu vou tacar o fundão aqui tudo. Depois eu vou contar o contexto principal da história hoje, né? E aí, se vocês quiserem, eu continuo contando no sábado ou na quarta. E aí, se vocês quiserem. Aqui vai ser um gramado, né? Aqui é uma pedra. Aqui é uma pedra. É um lugar bem pedregoso, bem cheio de pedras. É um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Ana Senna, obrigada por dividir com a gente sua sabedoria. E aí, se você é uma pedra. E aí, se vocês quiserem. E aí, se vocês quiserem. E aí, se vocês quiserem. Eu não sei se vocês quiserem. Quando eu for escrever essa história no livro, eu vou ter que ver certinho o nome de todas essas coisas. Essas datas, tudo pra bater tudo certinho. Aqui, como eu falei, aqui eu tô contando que nem eu tô contando numa rodinha de amigo. eu quero fazer desse jeito porque eu quero que vocês sintam que estão junto comigo aqui é esse o meu pensamento eu quero que vocês tenham a sensação que estão junto comigo e eu loretando com vocês contando aqui, sim, de jeito meu mesmo ó, detalhe já começa a fazer, já começa a ficar bonito, né é um detalhe, isso aqui tá tudo sem luz é as luzes que vão dar vida nisso aqui deixa eu fazer aqui telhado também por aqui então, a tia do gurizinho chegou de xerete chegou de xerete que era xerete chique levou ele pra cidade, gente e aí, o que aconteceu? batu do cantebanda levava o gurizinho levou no parque levou não sei na onde levou não sei na onde mas tem um lugar especial que foi onde aquele gurizinho aí endoidou de vez esse gurizinho, gente ele gostava de música também só que, coitado, né não tinha nada não tinha dinheiro não tinha nada mãezinha dele coitadinha pobrezinha, né a única coisa que podia que podia produzir música lá ela subia aconteceu o seguinte ela levou ele ela levou ele numa apresentação de uma orquestra agora que vem a surpresa, gente porque a música que vai tocar aqui que o gurizinho viu lá ele foi num lugar onde tinha uma orquestra nessa época fazia pouco tempo que eles tinham inventado o violino e aí mas já tinha formado já tinha orquestra né algumas orquestras peraí deixa eu fazer uma coisa aqui eu tô fugindo sei, gente pronto levaram o gurizinho ela levou o gurizinho pra assistir uma apresentação de uma orquestra e nessa orquestra ele ouviu essa música que eu vou pôr aqui pra vocês essa música, gente não é minha essa música é do meu amigo aquele que eu falei pra vocês que eu ensinei ele fazer música depois ele ficou especialista em música ele ficou cria música maravilhosa só que o gurizinho foi ouvir lá e ouviu a música dele que eu vou pôr aqui e aí a gente eu vou pôr aqui eu vou pôr aqui Amém. 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 Então, gente, ele ouviu essa música. Essa música, gente, foi a música que o Curizinho ouviu. E quem compôs foi meu amigo. O meu amigo que tem um canal no YouTube. Ele faz música. Depois eu vou colocar o link do canal dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para vocês irem lá. Se inscrever no canal dele. Porque ele é muito inteligente. Mas voltando à história. O Curizinho ouviu essa música. E ele ficou louco. Aí despertou nele. O que já estava... Que só faltava um empurrãozinho, né? Ele ficou com isso na cabeça. Música, 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 música. Ele voltou para casa. A mãe dele trouxe ele. A mãe dele trouxe ele. Show. Pachau. A mãe dele trouxe ele. A mãe dele. A tia dele, né? A tia dele trouxe ele de volta. E ele ficou louco. E ele era muito inteligente. Ele viu as flautas. Ele viu essas coisas. Aí... Ele foi nesse bambuzal aqui. Ele cortou lá os bambus. E começou a confeccionar os seus instrumentos. Inclusive, quem ensinou ele a fazer foi aquele senhor que mora lá no meio da mata. Que ficava ensinando as coisas pra ele. Fez uma flautinha. Nossa. Explodiu tudo lá. Fez uma flautinha. E ele ficava tocando a flautinha. Quer ver? Eu tenho ele tocando a flautinha aqui. E aí ande vai igual a da niña. E aí... Aí... E aí... man... Ih... Ele ficava ouvindo os cantos dos passarinhos, ele tinha gatinho, depois eu vou fazer ele com os gatinhos. Ele tocava a flautinha, ele fez a flautinha com o senhorzinho lá da floresta, e ele sentava nessa pedra aqui, eu vou fazer ele sentado na pedra, na próxima lá eu vou fazer ele sentado na pedra, com a flautinha, vou colocar de novo a música da flautinha, e aí eu vou fazer uma surpresa para vocês. Quando ele tocava, tinha um gatinho que ficava no lado dele, vocês não escutaram meadinho de gatinho aí não? Eu vou fazer ele sentado nessa pedra com um gatinho do lado, o tempo todo aquele gurizinho sentado em cima dessa pedra. Tocando a flautinha que o senhorzinho ensinou ele. Ele tinha cachorro, quando eu começava a tocar a flautinha, o cachorro envava, é que nem os cachorros aqui de casa, quando a gente faz algum som de luzes que eles unem. Só vou sugerir aqui por enquanto, né Tocqueiro? Ele ficava ouvindo o somzinho da água, da natureza, às vezes ele começava a suviar. Ele tinha talento musical, descobriu isso lá com a tia dele. Onde tem cotaim... Ele pode ni fazer sobrecarga, que é um problema demais. Ele vai se sends Copperback Paralidade... Isso é conf亮ável. Ele foi fixa porою? Ele vai se torceria. Onde que foi? Ele vai se isso. Sobre jimotinho com a trilha A CIDADE NO BRASIL Tinha um gatinho que ficava sempre... Cadê os gatos negros que encheu o saco? Depois eu vou aprimorar esse gorizinho, eu só pintei agora pra vocês verem que tinha um gorizinho tocando flauta. Como vocês veem, é complexo a pintura. Eu vou encerrar nossa live agora porque é muito tarde e eu vou encerrar com a música porque ele ficava lembrando da música, esse gorizinho era muito sensível, ele tinha uma inteligência fenomenal. E vocês não fazem ideia do que vai acontecer com esse rapaz, ele vai ficar rapaz. Aí que começa a história, ainda não começou, ainda não chegou no contexto dele. Ele ficava aqui, sentado, ouvindo o som da natureza, o som das águas. Ele tinha os bichinhos. Como eu falei, ele pegava os bichinhos que estavam abandonados para as cidades, para os matos, que eles soltavam dos matos. Ele levava, cuidava, então isso significa que vai ter bastante gatinho. Eu vou fazer um bichinho aqui. Ele era uma pessoa de uma sensibilidade impressionante e uma inteligência fora do comum. A casinha que eles moravam era simples, era assim bem... Tinha duas... Eu vou fazer duas janelinhas porque... Pequenininha, mas vou fazer duas. O gatinho ficava no lado dele, se esfregando nele, fazendo dengo, que nem meus gatos fazem aqui. Gente... Então ficamos assim, né? Eu vou deixar a... Vou despedir de vocês aqui, vou ler esses comentários e vou deixar tocando a música... Vocês querem a música da flautinha do gurizinho ou querem a música do gurizinho? Meu amigo, Samuel. Vou terminar isso para encerrar lá e... Vou ver aqui. Que lindo, Zé. Boa noite, Lia Santana. Obrigado. Acho que eu estou com inveja desse menino, no bom sentido. Zé e Ana Senni aqui. Que riqueza de coisa nessa paisagem com essas músicas. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Zé Arantes. A flauta, turma, quer a flautinha ou a música do nosso amigo? Para me deixar falando, tocando aqui e dar o despedir de vocês. Flauta. Alguém já falou que é a flautinha? Gente, eu vou fazer bastante coisa nesse quadro aqui. Eu vou fazer gato, eu vou fazer pedras e aí que a história vai ficar assim. Mais interessante ainda, gente. Vai ficar até... Antes de ficar interessante, vai ter umas coisas assim que vocês vão ficar sensibilizados. Vai ter coisas que vai mexer com a sensibilidade de vocês. Zé, gratidão por mais essa live. Boa noite para vocês. Muito boa noite. Flauta aqui e aqui fica no meu boa noite. Flauta também. Então vai de flauta, gente. Vou deixar a flautinha aqui. Vou deixar o guruzinho tocando novamente a flautinha. E aí a gente encerra a live. E eu vou criar, lembrando vocês, que eu vou criar uma... Vou criar lá uma enquete lá na sessão de comunidade. Para saber se vocês querem que eu continue já logo no sábado agora ou quarta-feira. E eu vou continuar fazendo essa paisagem ainda. E vou contar mais um pouquinho da história, né? Aqui ainda tem muita coisa. Esse bambu vai vir na frente aqui. Vai ter muita coisa aqui ainda. Vai ser bem detalhado. E assim ficamos por hoje, né, gente? Eu espero que vocês tenham uma noite de paz, uma noite de muita luz, sonhos maravilhosos. E que sonhem com os anjinhos, né? Eu vou terminar esse guruzinho offline aqui. Para adiantar ela, né? Os bichinhos. Essas coisas eu vou fazer ele offline. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meus amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Lembrando que eu vou dar sequência no quadro, vou fazer a enquete para saber quando vocês querem, que termine, que continua. E até lá então, se Deus quiser.